Bom dia, vamos falar das manifestações contra Bolsonaro que aconteceram ontem em várias cidades aqui do país. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente, eu vou falar alguns nomes aqui, mas teve muita gente que sugeriu, não vou falar o nome de todo mundo não. Sir Owen Williams, Capizu Conze, Cidadate da Liberdade, Yocotaro e por aí vai, um monte de gente. Bom, então ontem a oposição marcou um protesto em várias cidades do Brasil e tinha bastante gente, não se enganem não. Alguns lugares estavam pequenos, por exemplo, isso aqui foi uma manifestação ali no Jardim Botânico aqui no Rio, mas o grosso da manifestação aqui no Rio de Janeiro foi no centro da cidade. Isso aqui é em Belo Horizonte, fizeram um ato lá em Belo Horizonte também contra Bolsonaro e coisa e tal. E eu vou deixar aqui porque eu quero voltar neste cartaz aqui, é bem interessante. Em Recife chegou a ter confusão, fizeram aqui a manifestação lá na Praia de Boa Viagem, é isso? No final a polícia militar usou balas de borracha para dispersar a aglomeração. Então realmente é curioso isso, porque você vê realmente, foi aglomeração, não tenha dúvida. Aqui é o protesto do Rio, isso aqui é ali na Central, tinha bastante gente, não tinha pouca gente não. Acabou na Cinelândia isso daqui. É, na Cinelândia. E teve em São Paulo também, São Paulo também estava muito grande, estava bastante grande lá em São Paulo, está vendo aqui. Você repara que eu não tinha tanta gente quanto no dia 1º de maio, tá? Eu acho que as manifestações do dia 1º de maio tinham mais gente aqui no Rio de Janeiro. Vocês viram, eu fui lá nessa manifestação, filmei para vocês, mostrei aqui no canal, coisa e tal. As manifestações de 1º de maio estavam muito maiores a favor de Bolsonaro do que essa daqui. Mas não é de menosprezar essas manifestações, não. Tinha bastante gente, sim. Fizeram lá toda a festa deles e coisa e tal. E aqui, a Paulista estava muito cheia, a Paulista ficou bastante cheia mesmo, botaram bastante gente lá em São Paulo. E aqui vai o ponto principal dessa manifestação, que é justamente a questão da hipocrisia, do pessoal do fique em casa ter ido para a rua. Mas isso é uma coisa extremamente positiva no final das contas. Porque, bom, como eu disse, que foram grandes, foram. Não foram tão grandes quanto as de apoio de Bolsonaro. Bolsonaro estava muito maior no dia 1º de maio. A do dia 23, que foi só aqui no Rio de Janeiro, que foi só de motocicleta, também estava muito grande, estava muito maior do que o que teve aqui no Rio. E aquele negócio também que eu falo para vocês, que é a questão da dificuldade. Tradicionalmente, você tem manifestações contra político, é muito mais fácil juntar gente do que a manifestação a favor de político. Tanto que nessa aqui juntou bastante gente, justamente porque você pode perceber que tinha pouco político ali. O Lula não foi nessas manifestações fazer discurso no carro de som e coisa e tal. Teve alguns deputados que falaram, mas não foi um ato a favor de um político. Porque no momento que você vota a favor de um político, você já diminui, já esfria a coisa. Já é um pouco mais difícil juntar o pessoal. Então, o que eu quero dizer com isso é, justamente, você levar isso em consideração, essas manifestações. Foram grandes, sim, não vamos negar, tapar só com a peneira, teve muita gente. Mas foram menores de apoio ao Bolsonaro e, lembra, essa é uma manifestação contra. É muito mais fácil juntar gente assim do que a manifestação a favor, como foi o caso do dia 1º de maio lá e do dia 23 aqui com o Bolsonaro. Então, eu não acho que teve nenhuma mudança nisso daqui. Que a grande vantagem é essa, que eu falei pra vocês. É a questão desse pessoal ter saído de casa para protestar. Isso é ótimo, isso é excelente. Porque o que mostra? Isso mostra claramente que a doença não é tão grave assim. É evidente isso. Isso tira o fator medo das pessoas. Você pode achar que não. Ah, o pessoal vai justificar, vai dizer, não, mas eles estavam fazendo distanciamento. Para, né, gente? Olha só, não tem distanciamento nisso aqui, não. Quando é que vocês estão vendo distanciamento aqui? Está cheio de gente, não tem distanciamento nenhum aqui. E, ah, mas estavam usando máscara. Pô, também, né? Para. Então é só usar máscara que pode aglomerar tudo, é isso? Então é aquele negócio. O que vai transparecer, o que transparece nisso aqui é que o pessoal, o medo do pessoal caiu um pouquinho. E é nisso que eu chego nesse curioso cartaz aqui, que eu achei bastante curioso, que se o povo vai às ruas para protestar em plena pandemia, é porque seu governo é mais perigoso que o vírus. Pode ser. Então, está dizendo toda a lógica que o vírus não é tão perigoso assim na cabeça dessas pessoas. O vírus é algo menos importante do que outras coisas no nosso dia a dia. Acho ótimo isso em termos de você ter uma visão de começar a sair desse ciclo do medo da pandemia, né? Então, vocês sabem, o pessoal que foi nesse protesto e o pessoal que foi no protesto do Bolsonaro não são essas pessoas que vão decidir a eleição ano que vem, tá? O pessoal que foi nesse protesto aí já não vai votar no Bolsonaro de qualquer forma. Vai votar no Lula, está na cara. É só você ver como é que só tinha gente de vermelho lá nesses protestos, só coisa de socialista mesmo. Esse pessoal não votou no Bolsonaro na última eleição, não vai votar nessa. Esse pessoal aí, no final das contas, não importa. A verdade é que também o pessoal que foi na manifestação a favor do Bolsonaro também não importa, porque esse pessoal vai votar no Bolsonaro de qualquer forma. E aí que eu falo, a grande diferença é o pessoal que não foi nem num protesto, nem num outro. E aí que eu falo, pra esse pessoal o grande fator, a grande diferença vai ser medo da doença. Como eu já falei em outras situações, o erro que eu acho que a esquerda cometeu ao escolher essa doença como o principal ponto de ataque a Bolsonaro é isso. Porque essa doença vai passar, esse medo vai passar. E esse medo passando, as pessoas tendem a enxergar a coisa com uma situação, com olhos muito mais objetivos. No final das contas, esse apelo emocional a coisa e tal, isso se desgasta. Esse negócio de chamar Bolsonaro de genocida, coisa e tal, de que é responsabilizar ele por todas as mortes. Isso é uma piada, que ninguém compra isso. Todo mundo tá vendo o que tá acontecendo no mundo todo. O vírus tá matando no mundo todo. Até a questão de criticar as medidas que ele tomou, ou que ele deixou de tomar, é algo questionável, como a gente vê na Argentina. A Argentina tomou todas as medidas que o pessoal da esquerda brasileira quer, queria ver tomadas aqui no Brasil, e tá muito pior do que a gente em termos de número de mortes. Tá mais atrasada ainda na questão da vacina. Saiu até uma frase do próprio presidente da Argentina falando que não comprou a vacina da Pfizer, pelo exato motivo que Bolsonaro demorou a fechar o contrato com a Pfizer, que são as exigências sérias pra fechar o acordo. Então, ou seja, no final das contas, não tem base essa substância deles. O que eles estão conseguindo ter em termos de vantagem política no momento, é justamente pela questão do medo. Muita gente tá com medo dessa doença, e estando com medo dessa doença, a pessoa quer vacina rápida, quer não sei o que lá rápido, não sei o que lá. E isso dá realmente uma ansiedade no pessoal, o pessoal fica realmente chateado. Esse discurso, ah, Bolsonaro não trouxe a vacina, machuca nesse pessoal. É falso, a gente sabe que é falso, mas é um discurso que encontra eco com essas pessoas. Então ele acaba tendo valor agora. Mas à medida que o tempo vai passando, à medida que as pessoas vão vendo esse vírus como menos sério, a doença como um todo menos séria, as pessoas vão sendo vacinadas, tá chegando aí um monte de vacina, e o pessoal vai vacinar. Esse discurso tende a perder força. E eu falo, nesse sentido, essas manifestações foram ótimas pro Bolsonaro, porque justamente fazem o ponto do Bolsonaro. O vírus não é tão perigoso assim. Existem um monte de coisas mais perigosas que o vírus. Por exemplo, segundo eles, o presidente é mais perigoso que o vírus. Ok. Eu acho que tem um monte de coisa mais perigosa que o vírus. Por exemplo, eu tenho muita pena do pessoal que fica em casa sem sair na rua, sem aproveitar o dia, deixando criança trancada dentro de casa. Poxa, isso é muito pior do que o vírus. Tem um monte de coisa pior do que o vírus. Então é muito bom que o pessoal veja esse tipo de coisa e realmente tome pé desse tipo de situação. À medida que a gente for caminhando, for saindo desse ciclo do medo de achar que esse vírus é uma coisa terrível, que mata, pegou, mata. Nossa, tem gente realmente que entrou nessa bola de medo que é impressionante realmente. Eu tenho uma teoria sobre isso, até já falei outro dia num vídeo, que eu acho que o ser humano hoje em dia sente falta de algumas coisas que a gente teve muito no passado e não tem mais. A gente teve no passado, quando nós éramos caçadores-coletores, homens da caverna e coisa e tal. Você sabe, nosso corpo, nosso cérebro ainda é basicamente o mesmo daquela época, não teve nenhuma atualização e naquela época a gente estava acostumado com muito mais violência do que a gente está acostumado hoje. Hoje em dia nós temos uma vida muito menos violenta do que tivemos no passado. Então é o que eu falo. É aí que eu explico esse negócio de black blocs e torcida organizada e coisa e tal. O pessoal quer quebrar coisa, quer entrar com briga e coisa e tal. É instintivo isso, é humano isso. Talvez você fale pra mim, ah não, ninguém gosta de entrar em briga. Meu amigo, você já entrou em briga? Você vai ver, experimenta um dia, entra na porrada com alguém, você vai ver como é que é uma coisa aliviante, uma coisa que dá um gás, dá uma energia e coisa e tal. Não estou dizendo que isso é uma coisa boa não, estou dizendo que isso é uma coisa que tem sim efeitos surpreendentes. Você realmente sente bem isso. A minha teoria é que o corpo humano sente falta desse tipo de coisa, sente falta de violência. E talvez a gente sinta falta de medo também. A gente está vivendo numa época que é bastante segura. Hoje em dia praticamente todos os filhos das pessoas sobrevivem. Pode ver a história aí atrás. Se você olhar na sua árvore genealógica, avós, bisavós, trisavós, era comum ter, sei lá, sete filhos e sobreviver cinco. Ter quatro filhos e sobreviver dois e coisa assim. Era relativamente comum antigamente. Hoje em dia a gente não tem mais isso. Lógico, existe ainda gente que perde filho, é uma coisa muito triste isso. Mas o nível de vezes, a quantidade de vezes que isso acontece, hoje em dia é um evento raro, é uma exceção. Antigamente era a regra. Então é isso. Talvez seja isso. A gente sente falta do medo na sociedade atual e por isso que essas pessoas embarcaram com tanta vontade nesse clima de medo, de não vamos ficar com medo, com muito medo. Parabéns à oposição pelos protestos. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.